Olá, primeiramente, muito boa noite, sou Lucas Fontoura e venho aqui mais uma vez trazer para vocês o nosso boletim esportivo diário aqui no TARJORNAL na Lagoa TV. E hoje vamos em uma edição especial do Dia Internacional das Mulheres. Embora o Brasil tenha uma verdadeira paixão pelo futebol e normalmente não dê muita atenção para os outros esportes, vezes ou outras surgem ídolos fora dos gramados que fazem história e conquistam o coração dos brasileiros. E quando esses ídolos são mulheres, nossa admiração costuma ser maior. Hoje, aproveitando essa data especial do Dia Internacional das Mulheres, a Lagoa TV traz para você algumas histórias inspiradoras de acueltas brasileiras que fizeram e, em alguns casos, ainda fazem muito sucesso em seus esportes. E lembre com a gente, a primeira da lista é Maria Esther Bueno, considerada o maior nome do tênis brasileiro entre homens e mulheres. Maria Esther Bueno foi eleita em 2012 a melhor atleta da modalidade do século XX na América Latina. Ocupa a 38ª posição no Ponteão dos Maiores Tênistas de Todos os Tempos, colecionou 589 títulos internacionais em 20 anos de carreira. Ao todo, venceu 19 torneios de Grand Slam, sendo 7 da categoria simples, 11 das duplas femininas e 1 em duplas mistas, chegando a ser a primeira colocada no ranking da Federação Internacional de Tênis entre 1959 e 1964. Para a tristeza do esporte brasileiro, morreu em junho do ano passado. Já a subsequente é Marta. Marta já foi escolhida a melhor futebolista do mundo 6 vezes, sendo 5 consecutivas recorde entre os atletas da modalidade. Foi considerada em 2009 pela revista Época um dos 100 brasileiros mais em frente do ano, em 2015. Firtuou a maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol feminino ao atingir a marca de 15 gols. E também se tornou a maior artilheira da história da seleção brasileira, superando o Pelé com 111 gols. É considerada a maior futebolista feminina de todos os tempos. E seguindo a Magic Paula. A Magic Paula foi, ao lado de Hortência, o grande nome da história do basquete feminino brasileiro. Se não, nos campeonatos locais, as duas eram grandes rivais na seleção brasileira. A dupla enchia de orgulho do torcedor. O termo Magic era uma referência ao jogador americano de Magic Johnson. E é considerada uma das melhores jogadoras de todos os tempos. E foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. E seguindo a Hortência, como citado anteriormente, uma das melhores esportistas brasileiras. Não poderíamos deixá-la de fora. A rainha Hortência, hoje aposentada, é uma requisitada palestante motivacional e consultora de esportes. Considerada uma das maiores atletas femininas da modalidade de Rismissim, ela faz parte do hall da fã do basquete internacional. Ela demonstra os sagrados do esporte, como Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird. É a maior pontuadora da história da seleção brasileira de basquete, com 3.160 pontos, marcados em 127 partidos oficiais. Uma média de 24,9 pontos por partida. Já disputou 5 mundiais e 2 olimpíadas. E também, Maria Lenk, a nadadora, foi a primeira mulher sul-americana a disputar os Jogos Olímpicos. Um momento de dificuldade financeira no mundo, causado pela grande depressão, o governo federal, por não poder auxiliar com recursos para a participação dos atletas, emprestou o navio Itaqui e se doou muitas sacas de café, desvalorizando a época, para poder custear a viagem. Os 68 atletas que compunham a delegação vendiam café nas paradas pelo caminho, até que conseguiram chegar. Com um atraso nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932, Maria, com 17 anos, precisou de um uniforme emprestado para competir. A nadadora ainda disputou os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Quando se preparava para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1940, quebrou o recorde mundial de 200 metros e, nos 400 metros, de nado de peito, em 1939. Sendo a única brasileira a sustentar esses recordes. Por conta da Segunda Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos de Tóquio não chegaram a acontecer. Seguindo, Marren Mai, é o maior nome do atletismo feminino brasileiro. Ela, até hoje, é a única medalhista de ouro do país em esportes individuais. Feito conquistado ao ganhar a disputa do salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, com 7,4 metros. Marren foi também a primeira medalhista de ouro olímpico no atletismo, desde Joaquim Cruz, em Los Angeles, em 1984. Também Fabiana Murher é campeã mundial pan-americano, recordista brasileira e sul-americana no salto de vara. É também duas vezes campeã mundial, sendo em 2010, na pista coberta em 2011 ao ar livre. Antes de emigrar para o acretismo, Fabiana praticava ginástica artística. Precisou desistir da modalidade aos 16 anos depois de 9 anos de atividade, pois sua altura impedia de exercitar as barras assimétricas sem que tocasse com os pés no chão. Agora na oitava posição temos duas atletas, Jaqueline Silva e Sandra Pires. Grandes campeãs do vôlei de paraia feminino olímpicos, foram campeãs de Atlanta em 1996. Jaqueline e Sandra Pires foram uma dupla quase imbatível. Jaqueline já tinha uma trajetória no vôleibol de quadra com duas olimpíadas com a seleção brasileira. Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984, tendo sido eleita a melhor levantadora dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. No fim dos anos 80, entretanto, ela havia dado uma guinada na carreira. Passando a atuar no vôlei de praia, o esporte que estava em alta, Sandra jogava vôlei de praia desde os 18 anos, no início dos anos 90. Seguindo, Aida dos Sãs. Competidora do acretismo, Aida dos Sãs acertou a primeira mulher brasileira a disputar uma final olímpica. Ficando em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de 64, sem estrutura e nem mesmo material. Não contava com uniforme para participar da cerimônia de abertura, adaptando um traje de outra competição. Mãe da ex-jogadora valesca do vôleibol, hoje Aida se dedica a um projeto de inclusão social através do esporte, na cidade do Rio de Janeiro. E para fecharmos, temos Rafaela Silva, que teve sua infância e juventude na favela carioca da Cidade de Deus. Preocupados com o tempo de Rafaela e a irmã Raquel passavam brincando nas ruas, os pais se inscreveram para aulas de judô com a instituição Reação, mantida pelo ex-atleta Flávio Canto. Em 2011, ganhou uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americano e Guadalajara, na categoria até 57 kg. Mas o maior momento de sua carreira e emoção veio com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Rio em 2016. Tendo sido a primeira medalha de ouro brasileira justamente nos Jogos Disputados em Casa. E também vai se destacar Janete Arcaim. Janete dos Santos Arcaim é uma jogadora brasileira de basquetebol. Atuava como a armadora e foi a primeira das expoentes da seleção sendo campeã mundial em 94 e vencedora de duas medalhas olímpicas. Janete é a terceira maior pontuadora da história da seleção, tendo anotado 2.247 pontos em 138 Jogos Oficiais, com uma média de 16,3 pontos por jogo. E na WNBA, a Liga Profissional de Basquete Feminina, associada à NBA, atuou pelo Ristol Comets, pelo qual foi tetracampeã na Liga Lorte-Americana, sendo a brasileira que mais obteve sucesso em ligas compartilhadas na América do Norte. E por hoje é isso, temos que ver vocês mais uma vez. Dias, uma boa noite, um feliz dia das mulheres e até amanhã. Tchau, tchau.